Algo brinca no som, não grita não É que nós sabe que elas pausam no maloca Que toca, pilota, agarro nas motos Toca nas ladeiras, tô ligeiro Não tem jeito, eles capotam Monchavão, maloqueiro, tadraque, trajadão de tome e o canhão E o braço lacradão de tatuagem no pião Vou levar ela pra dar um jeito de nave Quem sabe mais tarde, giro na comunidade Quem sabe mais tarde, giro na comunidade Sou da zona norte, só tem braço forte Eu já repeti só pra confirmar E aí, D.I., onde você tá? Eu vou de velar, já já vou brotar E aí, Lele, qual que é da fita? Tô tranquilão, como que cê tá? Se controla, atira, liga as bandida Convoco o leãozinho pra nós em Brasília É que eu sou do capão, aonde o canc é bom Ela joga o bundão, perfeito, sou malão Capazão no vilão, não tô com depressão Me deixa elegante, tá do doze e mola Tá do doze e mola É que nós sabe que ela posa uns malocos Que toca, pilota, dá grau nas motocos Caladeira, sou ligeiro, não tem jeito, eles capolam É que nós sabe que ela posa uns malocos Que toca, pilota, dá grau nas motocos Nas ladeira, sou ligeiro, não tem jeito, eles capolam Que toca, pilota, dá grau nas motocos Não grita, não grita, não É que nós sabe que ela posa uns malocos Que toca, pilota, dá grau nas motocos Caladeira, sou ligeiro, não tem jeito, eles capolam